Um pequeno como eu, saber agradecer Ao bom Pai Celestial, sim, assim bem pode ser Quando faço oração, digo assim de coração Eu te agradeço por minhas bênçãos Querido irmão, Pai Celestial Pelo fruto e pela flor, pelo pássaro a cantar Pelo sol e seu calor, pela noite a me embalar Pela casa e pelo pão, digo assim de coração Eu te agradeço por minhas bênçãos Querido irmão, Pai Celestial Eu te agradeço por minhas bênçãos Eu te agradeço por minhas bênçãos Pai Celestial Eu te agradeço por minhas bênçãos 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 Eu te agradeço por minhas bênçãos